Invocando a proteção de Deus, convido o vereador Reinaldo Bolão para fazer a leitura do texto bíblico. Peço a todos que fiquem de pé. Sr. Presidente, texto bíblico, a certeza do socorro, li quando fugia diante de seu filho Abisalão. Senhor, quão numerosos são os meus adversários, quão numerosos os que se levantam contra mim, muitos dizem a meu respeito. Não há salvação para ele em Deus, mas, ó Senhor, sois o meu escudo, sois a minha honra, vós que levantais o meu poder. Lido o texto bíblico, Sr. Presidente. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente. Sr. Presidente, não há expediente interno. Nem ata. Ata da 29ª sessão ordinária, 3ª legislatura, Salão Maria Ortiz, com a presença dos vereadores Gandino, Marcelão, Reinaldo Bolão, Anderson Marinho, na presidência, declarou, Bolão, leu o texto bíblico, o vereador Davi Ismael compareceu, lido pelo primeiro secretário, expediente interno, não há lideranças partidárias. O vereador Bolão pediu explicações no representante do condeno nesta casa, o vereador Davi Ismael. Davi Ismael, no tempo permutado, quando Samarinho falou da importância da presença do conselho. O vereador Nome Cheque assumiu a presidência e, na hora de destinar as ordens dos oradores, a somar a tribuna de Zezito Maio, para falar da securitização. Rogerinho, para falar dos fins das coligações. Neuzinho, nos 4 minutos cedidos pelo vereador Rogerinho, para falar sobre também a securitização. O presidente chamou os senhores vereadores, tendo confirmado presença. Davi Ismael, Gandino, Luizinho, Luiz Emanuel, Luiz Paulo Morinho, Neuzinho, Abolão, Rogerinho, Sergão, Desmarinho e Zezito. Além do presidente, Nome Cheque. Lido, mantido por 8 votos, 5 votos não, veto total para a lei 204. Rejeitado por 14 votos favoráveis e o veto do prefeito 181 de 2014. Aprovado com emenda por 12 votos favoráveis. Redação final. Aprovado pelo plenário, arquivamento da matéria. Lida o expediente interno na forma redigida, senhor presidente. Não, essa é a ata da senhora anterior. Faça favor de ler o expediente interno, senhor presidente. Não, vai ser. Vai ser, a gente vai derrubar, senhor. Não precisa ficar em um negócio de ambiente, não. Estou calmo, não estou falando com você, não. Estou falando com o diretor. Fica tranquilo. A presidência consulta o plenário sobre a ata Lida, não havendo quem queira fazer reparo, damos a ata como aprovada. Sabia desse cheiro no meio-dia, soube ontem, quando eu vi queimando em cima. Solicitamos ao vereador a leitura do expediente interno. Senhor presidente, não há expediente interno em minhas mãos. Está aqui, senhor. Expediente interno. Projeto de lei Devanir, dos 84, altera a lei municipal 8.169. Vinícius Simões dispõe sobre a identificação de pessoas com deficiência. Projeto de lei 85. 86, Rogerinho Pinheiro, dispõe sobre a faculdade de utilização da cabine de segurança blindada de veículos. Indicação Reinaldo Bolão, voto de pesar, Luizinho Coutinho. Requerimento de plenário, 45, Devanir. 46, Fabrício Gandino. 47, Vinícius Simões. Requerimento de formação, 131. Reinaldo Bolão, 132, Anderson Marinho. Lido o expediente interno e solicito a autorização para a leitura do expediente externo. Comunicação do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação, Liberação de Recursos, PMV-SEGOV, nº 132, 2015, balanço geral relativo ao exercício 2014. SEGOV-132, 2015, algum erro aqui de digitação, porque os números se repetem, encaminhando relatório anual de aplicação de avaliação dos recursos recebidos por intermédio do Fundo Estadual. Lido o texto. O expediente externo, Sr. Presidente. Incluo-se na ordem do dia os projetos lidos para discussão especial e recebimento de emendas. Defiro todas as indicações, voto de pesar, requerimento de plenário. Em discussão, as demais proposições dos vereadores presentes. Voto de louvor, moções e requerimento de sujeito à votação. Em discussão, encerrada a discussão e votação, Srs. Vereadores de Capó, permaneçam como estão. Então, encerrado o pequeno expediente, solicito aos Srs. Vereadores que confirmem a presença. Sr. Presidente. Marcelão, desculpa muito, mas esse cheiro é aquilo que o PT está fazendo aí no Brasil, junto com o PMDB. Junto com o PMDB. Pois não, Excelência. Gostaria de solicitar, Vossa Excelência, consultar o seu plenário sobre a possibilidade de transferir os oradores e as lideranças partidárias para a próxima sessão na mesma ordem, em sequência. Perfeitamente, Excelência. Sr. Presidente, vereador Sérgio, não tem condições de a gente manter a sessão. Transferir, primeiro transferir. Não, mas não tem condições. Não tem condições de ter sessão. Vereador Sérgio, quer expor a opinião dele? Eu estou dizendo, Presidente, eu concordo com a opinião de Sérgio. Tá bom, já entendi. Tá. Mas, Vossa Excelência... Eu, minha opinião, Sr. Presidente. Sim. A pessoa que tem uma sanidade mental como a nós, não tem condições de ter uma sessão com esse cheiro aqui dentro. Tem? Só, Vossa Excelência, tem um super para o maior problema do Vossa Excelência. Não, só para que as pessoas saibam. Nós estamos com um serviço de impermeabilização aqui em cima, na cobertura do plenário da Câmara. Então, esse trabalho de impermeabilização produziu esse cheiro tóxico. E outra coisa, Sr. Presidente. Eu gostaria de encerrar... Espera aí, Sr. Presidente. Eu gostaria que o Vossa Excelência deixasse o período determinado pela casa de 15 minutos. Após isso, eu sou a favor. Sr. Presidente, eu acho que nós... Após 15 minutos, eu sou a favor. Eu sou a favor. Eu sou faça o que o senhor quiser. Mas o período de 15 minutos para dar falta aos faltóis que não estão aqui nessa casa. Sr. Presidente, eu ia falar o imposto do vereador Marcelão. Com motivo desse, eu acho, Marcelão, que a gente não tem que ser carrasco nem o coio. Não, vereador, mas se fosse os outros, o problema é dos outros. Nós não podemos medir a régua dos outros com o puloso. Se o cara é o que ele é, se o cara é pilanta, vagabundo, deixa o cara ser, eu não vou ser. Sr. Presidente, eu gostaria que a Vossa Excelência justificasse a presença de todos os vereadores. Eu estou com dor de cabeça aqui, Sr. Presidente. Exatamente, Sr. Presidente. O argumento do vereador Zezito evita a politização da Caatinga. Vereador, o meu argumento, o que você me diz? Nós não podemos politizar o fedor, a Caatinga, a poluição. Vamos politizar isso, não. Não, 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 eu quero a resposta, eu perguntei o senhor. E aí, peraí, vou te dar aqui, Excelência. Porque eu estou aqui presente. Eu estou aqui presente, porque se eu estivesse aqui, meu nome está no Facebook aí, quando tem uns vereadores aqui, que gostam de fazer gracinha, no nome dos outros. Peraí, Excelência, só um minutinho. O artigo 128, vereador Sérgio, vereador Marcelão, senhores vereadores presentes, ele diz que a sessão para a Câmara pode ser suspensa, será encerrada antes da hora, antes da hora. Que horas, Excelência? Nos seguintes casos. Que horas? Antes do horário, de sete horas da noite, rapaz. Essa sessão para a Câmara, sete horas da noite. O horário regimental. A sessão poderá ser encerrada antes. Ela começou. Seu presidente. Já terminamos. E quem não está presente. Vai tomar. Podemos e vamos encerrar a sessão com base no artigo 128, que diz que quando ocorrer problema técnico, que impossibilite a continuidade dos trabalhos ou seu reinício antes do fim do tempo destinado. A sessão, portanto, esse cheiro não vai terminar antes das sete horas da noite. Então, vamos dar a sessão por encerrada. Seu presidente, eu quero saber os faltosos. O senhor não me respondeu até agora. E quem vai receber falta porque a sessão será encerrada em razão da... Ninguém vai receber falta. Está encerrada a sessão. Está encerrada a sessão, seu presidente. É isso que o senhor faz aqui. É a voz...